Esse vídeo é extremamente importante Porque... Ah, esqueci da abertura, pai Pronto, gente! Aí a gente... Tem muita sabotagem na minha escola Tô quebrando lápis, colocando cola, assim Vou falar um monte de coisa Com as coisas que não é dos outros Me ajuda a fazer armadilha pra essas pessoas? Por favor, me dá ideia de armadilhas Mas armadilhas fáceis de fazer, não Muito complicadas Entendeu? Que não machuque também Que é só pra dar um susto Mas o susto dos bons Entendeu? Tchau! Esse vídeo foi pra isso, só Tchau! Eu vou ficar de férias Tchau!